Quem precisa resolver pendências com a justiça, mas não tem recursos para bancar um advogado, pode utilizar os serviços da Defensoria Pública do DF. Nos seis primeiros meses deste ano, um único núcleo já realizou mais de 25 mil assistências. Veja na reportagem de André Laje. A Silvane é mãe de coração de uma criança de um ano. Depois que a genitora da criança, que também é filha adotiva de Silvane, abandonou a menina, ela luta na justiça para ter a guarda da pequena. Eu vim lutar pela guarda dela, como eu não sou de sangue, eu estou lutando pela guarda dela, para ver se eu consigo e tudo. Estou aí tentando. E para resolver essa situação, ela buscou o auxílio da Defensoria Pública de Ceilândia. No local, deu início ao processo de guarda. A partir de agora, espera ansiosa o trâmite para que no futuro possa ser oficialmente a mãe da criança. Ah, muita amor. Nossa, não larga a mão dela por nada desse mundo. Mais nunca. Nunca, nunca, nunca mais. Vou lutar até eu conseguir a guarda dela. Assim como a Silvane, mais de 25 mil pessoas buscaram auxílio jurídico na Defensoria Pública de Ceilândia só no primeiro semestre deste ano. Entre os principais atendimentos estão pedidos de adoção, divórcios, solicitação de pensão alimentícia e vários outros serviços. O índice de acordos na mediação e na conciliação, que eles são feitos pela 909 NONOT, pela Subsecretaria de Cultura, Paz e Mediação, é de 94% dos casos. Então, é um serviço que ele trouxe, assim, um grande alívio para a população. Porque aí fica para judicializar mesmo aqueles casos em que não foi possível, né? E que você consegue, inclusive, dar uma atenção melhor, ele tramita mais rápido, você contribui para desafogar um pouco o judiciário. Para conseguir um auxílio jurídico na Defensoria, basta se enquadrar nos seguintes requisitos. Ter renda familiar mensal menor que 5 salários mínimos, não possuir recursos financeiros em aplicações em valor superior a 20 salários mínimos, e não ser proprietário de mais de um imóvel. E, a partir daí, nós vamos orientar o que é preciso. Se já há um processo em andamento e ele vai ser habilitado, ou se ele precisa iniciar um atendimento em algum processo, precisa dar a entrada em algum processo, né? Que ainda não exista. Então, nós vamos, nesse primeiro atendimento, buscar as informações para orientá-lo da forma adequada, sobre o que vai ser preciso, né? E como que será dado esse nosso atendimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.